Liverpool, cidade berço dos Beatles, é uma cidade portuária da Inglaterra localizada a cerca de 350 km ao norte da capital Londres. Ninguém tem mais títulos de UEFA Champions League na Inglaterra do que o Liverpool. Os Reds possuem seis taças ao todo e no vídeo de hoje vamos tratar sobre as suas duas primeiras conquistas que ocorreram nos anos de 1977 e 1978. Ficou curioso para conhecer essa história? Então continua neste vídeo até o final, compartilha para todos os teus amigos que eu vou te contar depois da vinheta. O Liverpool foi fundado em 3 de junho de 1892 e manda seus jogos no estádio Anfield, fundado em 1884 e que possui capacidade para pouco mais de 54 mil torcedores. O estádio é mais velho que o Liverpool. Na verdade, quem jogava lá de forma alugada era o outro time da cidade, o Everton. Isso até 1892, quando a área que englobava o estádio foi comprada por um grande empresário da cidade, que era John Holden, que resolveu aumentar o aluguel que era cobrado ao Everton, que disse... Não! E resolveu achar outro lugar para jogar. John Holden, não querendo ver o estádio abandonado, resolveu ele mesmo criar um time para jogar lá, nascendo assim o Liverpool Football Club. Antes da temporada 76-77, o Liverpool já havia vencido duas vezes a Liga Europa, na época conhecida como Copa da UEFA, em 73 e em 76, além de nove campeonatos ingleses e duas Copas da Inglaterra. O time era treinado pelo técnico Bob Pasley, ex-jogador da equipe por 17 anos, e assistente técnico do ex-treinador Bill Shankly, e contava com o goleiro Ray Clemens, vindo do Scantorpe United, os laterais Phil Neal, vindo do Northampton Town, e o galês Joey Jones, vindo do Rakesham, do País de Gales, os zagueiros Tommy Smith, vindo da base, e Aileen Hughes, vindo do Blackpool, os meias Ian Callaghan, vindo da base, Jimmy Case, outro das categorias de base, Terry McDermott, vindo do Newcastle, e Ray Kenned, vindo do Arsenal, e os atacantes Kevin Keegan, vindo do Scantorpe United, e o irlandês Steve Highway, vindo do Scalmersdale United. Naquela época, a Liga dos Campeões da Europa era inteiramente jogada em partidas eliminatórias de ida e volta, e contava, como o próprio nome diz, com 31 campeões nacionais, mais o campeão do ano anterior. Na primeira fase, o Liverpool teve como adversário o Crusaders da Irlanda do Norte, e o primeiro duelo ocorreu no dia 13 de setembro de 1976, em Liverpool, e os Reds venceram por 2 a 0, gols de Phil Neal cobrando pênalti, e do Galês, John Toshak. A volta ocorreu no dia 27, e mesmo jogando em Belfast, na Irlanda do Norte, o Liverpool goleou o Crusaders por 5 a 0, gols de Kevin Keegan, David Johnson duas vezes, Terry McDermott e Steve Highway. Nos outros jogos, o Bayern de Munique da Alemanha eliminou o Koji BK da Dinamarca, o TPS Turku da Finlândia passou pelo Slema Wanderers da Ilha de Malta, o Saint-Etienne da França eliminou o CSKA Sófia da Bulgária, o PSV Eindhoven da Holanda passou pelo Dandok da Irlanda, o Brugge da Bélgica eliminou o Steaua Bucarest da Romênia, o Trabzonspor da Turquia passou pelo I.A. Akranes da Islândia, o Ferencvaros da Hungria eliminou o Junés Eich de Luxemburgo, o Borussia Mönchengladbach da Alemanha passou pelo Áustria-Viena, que é da Áustria, o Zurich da Suíça eliminou o Rangers da Escócia, o Banik Ostrava da Tchecoslováquia passou pelo Viking da Noruega, o Real Madrid da Espanha eliminou o Stal Mielek da Polônia, o Dinamo Kiev da Ucrânia passou pelo Partizan da então Iugoslávia, o Paok Salonica da Grécia eliminou o Omonia Nicosia de Chipre, o Torino da Itália passou pelo Malmo da Suécia, e o Dinamo Dresden da então Alemanha Ocidental passou pelo Benfica de Portugal. Nas oitavas de finais, o adversário seria o Trabzonspor da Turquia, e o jogo de ídol foi realizado no dia 19 de outubro na cidade turca de Trabzonspor, e o Trabzonspor venceu pelo placar de 1 a 0, gol do jogador Semil Usta. A volta ocorreu no dia 2 de novembro na Inglaterra, e o Liverpool venceu por 3 a 0, gols de Steve Highway, David Johnson e Kevin Keegan. Nos outros jogos, o Borussia Mönchengladbach eliminou o Torino, o Saint-Etienne passou pelo PSV Eindhoven, o Bruges eliminou o Real Madrid, o Zurich passou pelo TPS Turcu, o Bayern de Munique eliminou o Banic Ostrava, o Dinamo Dresden passou pelo Ferenc Varos, e o Dinamo Kiev eliminou o Paok Salonica. Nas quartas de finais, os oponentes seriam os franceses do Saint-Etienne, e o jogo de ida aconteceu no dia 1º de março, já em 1977, no estádio Geoffrey Guichard, na cidade de Saint-Etienne, e o time francês venceu por 1 a 0, gol do francês Dominique Batenet. A volta ocorreu no dia 15, em Anfield, e o Liverpool venceu por 3 a 1, gols de Dominique Batenet para o Saint-Etienne, e de Kevin Keegan, Ray Kennedy e David Fairclough para o Liverpool. Nos outros jogos, o Borussia Mönchengladbach eliminou o Bruges, o Zurich passou pelo Dinamo Dresden, e o Dinamo Kiev eliminou o Bayern de Munique. Nas semifinais, o duelo seria diante do Zurich, e o primeiro jogo ocorreu no dia 5 de abril na Suíça, com vitória do Liverpool por 3 a 1, gols de Phil Neal duas vezes e Steve Highway, enquanto que o único gol do Zurich foi anotado pelo jogador Peter Risse. A volta foi em Liverpool no dia 19, e os Reds venceram pelo placar de 3 a 0, gols de Jim Casey duas vezes e Kevin Keegan, garantidos ingleses na decisão, que seria diante do Borussia Mönchengladbach, que havia eliminado o Dinamo de Kiev. O palco da grande decisão entre ingleses e alemães ocorreu no dia 25 de maio, no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, e o Liverpool venceu por 3 a 1, gols do Dinamarquês Alan Simonsen, a favor do Borussia Mönchengladbach, e de Terry McDermott, Tom Smith e Phil Neal a favor do Liverpool, que conquistava desta forma sua primeira Champions League. O Liverpool campeão da Liga dos Campeões da Europa em 77, jogou a final com Ray Clemens no gol, Phil Neal, Tom Smith, Henry Hughes e Joy Jones na defesa, Ian Callaghan, Jimmy Case, Terry McDermott e Ray Kennedy no meio campo, Kevin Keegan e Steve Highway no ataque. Veio a temporada seguinte, 1977-1978, e o Liverpool veria a grande fase do trio escocês formado pelo zagueiro Alan Hansen, vindo do Part Tistol, da Escócia, pelo meia Graham Sons, vindo do Middlesbrough, da Inglaterra, e o atacante Kenny Dalglish, vindo do Celtic, da Escócia. A Liga dos Campeões da Europa daquela temporada teria uma pequena mudança, que seria a entrada do Liverpool, atual campeão, já na fase de oitavas de finais. Na primeira fase, o Nantes da França eliminou o Dukla Deivic, da Tchecoslováquia, o Panathinaikos da Grécia passou pelo Floriana, da Ilha de Malta, o Dinamo Dresden da Alemanha Oriental eliminou o Halmstadz, da Suécia, o Celtic da Escócia passou pelo Junes Esch, de Luxemburgo, o Wacker Innsbruck, 1915, da Áustria, eliminou o Barsel, da Suíça, o Leiviski Sofia, da Bulgária, passou pelo Slazki Vroklav, da Polônia, o Brugio da Bélgica eliminou o Kups, da Finlândia, o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, passou pelo Vazas, da Hungria, o Boud Klubben, 1903, da Dinamarca, eliminou o Trabzonspor, da Turquia, o Estrela Vermelha, da então Iugoslávia, passou pelo Sligo Hovers, da Irlanda, a Italiana Juventus, de Turim, eliminou o Omônia Nicosia, de Chipre, o Ajax, da Holanda, passou pelo Lilestrom, da Noruega, o Benfica, de Portugal, eliminou o Torpedo Moscou, da Rússia, o Espanhol Atlético, de Madrid, passou pelo Dínamo Bucaraeste, da Romênia, e o Glentoran, da Irlanda do Norte, eliminou o Valur, da Islândia. A estreia do Liverpool se deu em casa no dia 18 de outubro de 1977, diante do Dínamo Dresden, da Alemanha Oriental, e o time inglês venceu por 5 a 1, gols de Reinhard Hafner, para o Dínamo Dresden, e de Alan Hansen, Jim Case, duas vezes, Phil Neal e Ray Kennedy, a favor dos Reds. A volta ocorreu no dia 1º de novembro, jogando em Dresden, na Alemanha Ocidental, o Dínamo Dresden venceu por 2 a 1, gols de Peter Kutt e Reiner Sars, para o Dínamo, e de Steve Heuwey, a favor do Liverpool, que mesmo com a derrota, avançou às quartas de finais. Nos demais duelos, a italiana Juventus de Turim, eliminou o Glentoran, da Irlanda do Norte, o Wacker Innsbruck, 1915, da Áustria, passou pelo Celtic, da Escócia, o Brugge, da Bélgica, eliminou o Panathinaikos, da Grécia, o Ajax, da Holanda, passou pelo Leivski Sofia, da Bulgária, o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, eliminou o Estrela Vermelha, da Iugoslávia, o Atlético de Madrid, da Espanha, passou pelo Nantes, da França, e o Benfica, de Portugal, eliminou o Bold Klub, em 1903, da Dinamarca. Nas quartas de finais, o Liverpool teria pela frente os portugueses do Benfica, e o duelo de ida ocorreu no dia 28 de fevereiro de 1978, em Lisboa, e mesmo assim, o Liverpool venceu por 2x1, gols de Nené para o Benfica, e de Jimmy Case e Henley Hughes para o Liverpool. A volta se deu no dia 14 de março, e os Reds conquistaram a vaga na fase seguinte, ao bater o Benfica por 4x1, gols de Nené para o time português, e de Ian Callaghan, Kenny Dalglish, Terry McDermott, e Phil Neal para os ingleses. Nos outros jogos, a Juventus de Turim eliminou o Ajax, o Bruges, da Bélgica, passou pelo Atlético de Madrid, e o Borussia Mönchengladbach despachou o Wacker Innsbruck, 1915. Nas semifinais, o Liverpool teria pela frente os alemães do Borussia Mönchengladbach, e o primeiro duelo, aconteceu no dia 28 de março, em Mönchengladbach, na Alemanha, com vitória dos alemães por 2x1, gols de Wilfried Hans e Rainer Bonhoff para o Borussia Mönchengladbach, e de David Johnson para o Liverpool. A volta foi no dia 11 de abril, na Inglaterra, e o Liverpool goleou o Borussia Mönchengladbach por 3x0, gols de Ray Kennedy, Kenny Dalglish e Jimmy Case, garantindo sua vaga na final, diante do Bruges da Bélgica, que havia eliminado a Juventus de Turim. A grande final foi marcada para o dia 10 de maio de 1978, no estádio de Wembley, em Londres, e o Liverpool venceu o Bruges da Bélgica por 1x0, gol salvador do atacante escocês, Kenny Dalglish, garantindo o bicampeonato europeu para os Reds. O Liverpool campeão europeu em 1978, jogou a final com Ray Clemens no gol, Phil Neal, Phil Thompson, Alan Hansen, Henley Hughes na defesa, Jimmy Case, Terry McDermott, Graham Sowns e Ray Kennedy no meio campo, Kenny Dalglish e David Fairclough no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história acerca das duas primeiras ligas dos campeões da Europa conquistados pelo time do Liverpool da Inglaterra, nos anos de 77 e 78. Se esse vídeo chegar a mil visualizações, vai, não estou pedindo muito, eu faço a parte 2, com mais duas Champions conquistadas pelo time do Liverpool, em 81 e em 84. Se você chegou até aqui e ainda dá um inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, manda o link desse vídeo para todos os teus amigos, se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!